Já passaram vários dias, nem sabia se tu vinha Só te chama das pedidas, mil mensagens com meu nome Longe do que eu esperava, longe do que eu pretendia Com o tempo eu nem lembrava, e você me perseguia E assim tua voz me leva pra onde você quer E assim tua voz me leva Deixa que essa noite se torne especial Mesmo que fique tarde, amor não faz mal Te quero bem mais perto, te quero namorar Mesmo que fique tarde, mesmo se eu te deixar Uh, 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 uh Estou estatura mais desde os 17 Jogando play, fumando weed No he podido olvidarme de como te di Siempre me dan la bendição pra verte por aí A quem engaña se to' lo que te dan nice So wanna be Shorty que bonita te ves Digo lo que vamos a usar Pero se los guardias me ven No se lo que pueda pasar E assim Tu avais Me leva Pra onde você quer E assim Tu avais Me leva Yeah Deja que esta noche Se vuelva especial Busca en la gaveta Tengo algo pa' enrolar Siempre que te encuentro No sabes como actuar Se esta acabando el tiempo Y la nota se va Deja que esta noche Si te adoro Especial Mesmo que fique tarde Amor Não faz mal Te quero bem mais perto Te quero namorar Mesmo que fique tarde Mesmo se eu te deixar Yeah Uh Yeah Que no namora Que no namora Yeah Tchau 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 Tchau